Eu acho que não tem nenhum momento que descreve melhor aquele almoço de domingo Aquele pós-almoço de domingo que você só quer ficar quieto Aí os mosquitos estão te enchendo o saco, aí você fica chateado Olha o tamanho da barriga do chavante Ele comeu um leitão agora há pouco Agora ele quer dormir Vamos chegar até o chavante O reidinho parou de sair água porque a gente está fazendo uma manutenção na pomba Mas vamos lá Minha mãe vai me matar que eu estou andando no canteiro dela Tudo bem E aí Buxei Olha lá Agora você quer um chá negro, quer ficar quieto Sentir um cheiro diferente Você quer tirar uma soneca, o que você quer fazer? Eu sei Eu sei Eu te entendo, eu estava assim mais cedo também Eu sei Eu sei